Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com mais um feat de X-Prain 11 feat número 179 Ficou aqui com o Boeing 7K7 Max 8 com a fly virtual Pra fazer um voo de Santiago com o City para São Paulo Guarulhos Para começar pelo inicial embarque aqui tá Infelizmente será remoto tá galera Porque eu preciso colar o gate para as pontes embarques se movimentarem tá Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo Observe o número de seu assento no cartão de embarque Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente Agradecemos a preferência Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines We are pleased to have you on board Please observe your seat number and your boarding pass For safety reasons, put your hand luggage in the compartment Eu não sei porque eu sei que esses meses ficam abrindo sozinhas galera E a cicadas cairi galera Certo galera Certo galera Cé que as comidas só foram emparcadas Só que aí com o avião escassei com a basquete secreta Eu vou ver o que dispensar aqui Peguei de comer E 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 Adjust it to the body. To open it, pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, heeding the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow. Put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. As these children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sophia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Is that correct if you need to? Yes. Obrigado. Iniciando o táxi, galera. Essa ampliação que tinham feito no aeroporto de Santiago do Ciri, é para foros internacionais, galera. Eu vou ver se consigo baixar o alto gate, que nos últimos dias eu andei não conseguindo. Olha aquela parte antiga ali, galera. Agora é só para foros internacionais, quem consegue, galera. É... Agora é só para foros internacionais. Repulação, preparar para a decolagem. Agora é só para foros internacionais. Agora é só para foros internacionais. Agora é só para foros internacionais. Então, vou realizar a decolagem até os trabalhos de mestre. Fissada. 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 Galera, nosso tempo estimado aqui em São Paulo, acho que vai ser de quase 4 horas. O que eu conferi aqui pelo Akarska Fly. Eu te falo que esse vídeo vai ter bastante corte, tá? Além de ser longo. Fissada. 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 Só vou esperar se secar a 30 mil peças e só vou liberar para os passaram se acomodarem. Fissada. 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 Amém. 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 Senhores passageiros, escale pegar com os aparelhos eletrônicos que eles querem que tenham o maior cafião. O nosso sistema de engrenquetimento só cai atifado, lembrando, proibir que se fumar os lavacórios, os lavacórios são queticagos com queticores de fumaça. Obrigado. Sabe, sabe, expliquei um pouco as luzes de apertar os cintos. Senhoras e senhores, a partir deste momento iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que o desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Senhoras e senhores, nós começaremos nosso serviço de bordo. Os que desejarem, por favor, abrem a mesa em frente. Bom, galera, então estamos foando. Estamos foando com a corcoba, galera. Cair de corcoba, a gente vai para cima de porco alegre. Depois de Floripa. Porque eu compassei com um queixo de fio diferente, galera. Porque, tipo, era para eu sair de Santiago para o Chile e ir para cá. Seguindo, tipo, até para a proa de Curitiba. Sabe que eu compassei com um queixo de fio porque é melhor. Aí, por isso que a terra está levando quatro horas de fio. Como eu tinha falado no início do vídeo. Porque, originalmente, de Santiago a São Paulo é umas três horinhas de fio. de fio. Mas, quem se preocupar, o Boeing 737 Max tem economia, tá? Para fazer esse fio mais longo. Bom, galera, quando eu estiver passando por cima de Floripa. Aí, vocês começam a crescer, cara. Aliás, quase começam a passar por cima de Floripa. Aí, vocês começam a crescer, tá? Para quem que não viu, saiu o último episódio de Crash Bandicoot 4. E de Sapau de Caim aí no canal, tá? Quem não viu, vai lá e confira, tá? Sobre o banco por paletre, galera. Olha o aeroporto por paletre ali embaixo. Olha o aeroporto por paletre, mas tem outro que é cangoas. Se não me engano, faz parte da cidade. Só que eu acho que em canoas, só que é esse avião particular, eu acho. Agora, se eu estiver quase para passar por cima de Floripa, eu vou começar a aquecer o avião. Estamos passando por Florianópolis, galera. Certo, galera, eu vou passar aqui a aproximação de cegada. Cês vai pousar pela 9R. Fusta. E isso que acerto. Tchau! 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 O que é que a gente tiver passando o Curricural Paulista, que eu vou pôr aqui a sua luz e apertar os cincos? Senhores passageiros, deixe alguns cantos para ficar pousando. Aproveite para entregar palazes que ficaram os pousões à sua frente. Aperte seus cincos, levantem suas polconas para a posição vertical, fechem e gravem suas mesas e abrem a persiana castanela para o pouso. Obrigado. Aperte seus cincos Aperte seus cincos Aperte seus cincos Aperte suas beh 집에 Aperte seus cincos Chegando no litoral paulista, galera, então. Sativei o azul se apertar os 5, galera. Eu aqui 4 horas de fogo, como eu falei, galera. Vamos lá. 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 400 300 200 100 50 40 50 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 51 e o bolso não foi perfeito aqui vai acabar seco recusado, esse é ressecado com a casa. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a São Paulo. 18 horas e 20 minutos, horário local, permaneçam sentados com 5 safifelados até a parada local com a aeronave. Apesar do casal de casas locais, é prefeito filmar um desembarque. Ao desembarcar, não esqueça de levar todos os seus pertences. Passageiros com conexões ou com os que se destinam a essa cidade de desembarque, Levem seus documentos para a entrada no país. Muito obrigado por escolher a Fly Virtual. Tenham todos uma ótima noite. Tchau. 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 Tchau.